Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved Explode o like aí se você está gostando da série Negócio seguinte galera, vou ter que ir lá buscar um pouco de sílica Eu estou com pouca comida hein velho Só tem um porquinho aqui se a gente quiser depois pegar ele né, porquinho Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série E continuem dando likes aí Pra a gente continuar Eu estava meio desanimado com o Arco galera, mas agora Agora eu estou feliz com a volta da série The Island Mas e The Center? The Center eu não sei, vou ver galera Um mapa muito grande Não tinha muita gente no servidor Não ia dar muito certo não galera Posso garantir pra vocês Então aqui é uma série que não tem ninguém jogando Também é meio tenso né Tinha, tinha gente, mas tinha pouca gente Comparado com o mapa gigante daqueles lá Beleza Aqui geralmente tinha um monte de sílica né galera Se não aparecer nenhum bicho pra matar a gente A gente vai se dar bem Beleza Aí sim cara Agora a gente vai voltar no lucro galera Voltar no lucro com a sílica aqui Eu que não estou vendo, não estou vendo petróleo aqui fora Tiraram o petróleo aí? Mas tiraram hein Eu acho que tiraram galera Bora pegar o máximo de sílica possível Ela é levinha né Então não tem problema com o nosso piteiro A gente tem que Tem que upar um pouco o oxigênio né Mas não precisa né Vou subir, respirar um pouco e voltar Não estou indo pro fundo do mar Petróleo nós temos Então não precisamos ir lá buscando fundo do mar Qualquer coisa a gente pegar aqueles Bichos lá que aparecem na praia Eles dão tudo que a gente precisa Vou ter que ficar de olho nas taminas só Que na hora de Subir tem que ter esta mina Eu até agora não vi nenhum titanossauro Aqui no servidor galera Também não Não passeei muito Não viajei muito no mapa pra ver Estou mais ocupado Com a nossa casa Pra agilizar o nosso trabalho Já né galera Beleza Isso Pegada Tem que pegar mais que tem aqui ó Aproveitar Pra não ficar depois no desespero Ah precisa Sílica Cadê a sílica? Cara Que peixe gigante é esse velho Nossa Tem um gigante Cara Já estou começando a ficar com fome Frio aqui né Uma vazada aqui maluco Já pegamos bastante sílica eu acho Quantos? Nossa Já era Acabou Não precisa mais Agora eu acho que ele fica com Sede né Porque está calor Depois vou ter que buscar um pouco mais de metal Mas aí eu vou sozinho Correndo mesmo Ou vou no piteiro Eu volto correndo Porque O que é isso? Rex? É um Rex né Aí já começou Corre pra casa Cara Não sei onde vai Já já galera Já já Aguardem um pouco Olha lá Deus do céu É acho que está fazendo menos barulho Está fazendo menos barulho Tem que ficar de olho também no Aqui acho que tem metal né Que tinha uma montanha antigamente né Deixa eu ver se tem o carne aqui Se eu Eu não tenho alguma carne aqui velho Se tem alguma carne aqui Pronto Não deve ter Só se estragou né Acho que estragou mesmo galera A gente vai ter que sofrer um pouco Com os gritos dele Até 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 ficar pronto Uma carnezinha aqui Fica pronto logo cara Bom Enquanto isso Vamos fazendo Como fica quieto cara Pelo amor de Deus Sei que uma não resolve Mas é melhor do que nada velho Ok galera Vamos fazer o que agora Agora Vamos pegar um porquinho né Vamos pegar um porquinho Eu sempre deixo a carne aqui Porque ela estraga Fica 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 bom pra fazer Fica bom pra fazer Fazer um porco E de um trike eu acho Eu acho Galera Trike pra pegar Marco Berry Essas coisas Não sei se vou no trike primeiro Puta de sacanagem né Cara Decolar aí maluco Bugado do caramba Bom Eu acho que eu vou aqui Galera Vou ver se tem metal Por aqui Aqui Antigamente Tinha uma ilha né É uma ilha É uma montanha né Galera Tinha uma montanha aqui Acho que no topo dela Oh Tem alguém já Aqui Tem alguém já Nossa Não peguei carne Para de pegar pedra É comida que eu quero Meu Deus Comer frutas agora Tomara que eu não tenha construído Do lado Do lado do metal né Spawn de metal Será Olha Já construíram aqui Uma casa Na montanha Galera Ó Eu não sei onde Que tem mais metal Aqui galera Eu vou reto Para ver Se não tiraram Daqui Ih Carna Eu não tenho medo De carro não Eu vou subindo Aqui para pegar metal Porque metal Está fazendo falta Para ter que fazer A fornalha grande Também Uma super fornalha Acho que aqui tinha Aqui ó Topo da montanha Antigamente aqui tinha né Quer lembrar dessa ilha Aqui tem já ó Olha ó Vamos subir Vamos subir Vou pegar uns metais bem É aqui não mudou nada Aqui está igualzinho Galera Olha lá Olha lá o metal Só mudou lá embaixo Que colocaram árvores e tal Mas o resto está igual Pegar bastante metal Daqui E vamos rasgar Para casa Galera Já está bom Não está? Aproveitar E pegar um pouco De pedra Junto Onde tem mais metal Ali Ali E aqui Vou subir Peso Meu peso está ruim Estou conseguindo Carregar Muita coisa GG Está bom galera Não começa Cara É bom uma girafa Né Tem uma girafa Por aqui O gorila Também é bom O gorila Tem que ficar Dando comida Para ele né Terror Dois Terror Eles vêm Direto Para cima De mim Vocês vão Apanhar Vocês vão Apanhar Falei que Iam apanhar Será que eu consigo Derrubar A girafa Com doze Qual o nível Deira Primeiro Dorflex What the fuck Na hora que eu atirei Ela virou a cabeça Cara Ela não sentiu Vem 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 Doze Vem Doze Vem Doze Acho que não vai dar não, hein, galera GG, cara Não vai É, errei Ainda errei o tiro, cara Falou, Dorflex Depois eu volto Tô vindo atrás de mim, cara Tem alguma coisa correndo atrás de mim Que eu tô ouvindo, hein Dorflex Gastei todas as minhas, todas as minhas dados, né Carno versus Com licença, alguém sabe onde fica a minha casa? O carro não tava vindo atrás de mim, é? Minha casa fica mais pra cá, né? Ih, agora acabou a água, nossa Come fruta, come fruta que tem água nela Principal não acabar com a estamina Nossa, a estamina não tá carregando por quê? Estamina não tá carregando por quê, cara? Água, comida, carne, carne, gatão Que personagem chato, viu? Fechou? Vamos tomar água agora, senão ele vai morrer Toma aí Lixa Bom, agora temos que dividir em três Vamos lá Vamos lá 270 370 Mais um pouquinho 300 e pouco E também 300 e pouco 400 Tudo bem Faz mal Agora pegar toda a madeira que temos aqui Toda não, cara Isso 800 já tá bom Vai trabalhando, cara Aquele negócio pra fazer custa quanto? Ou uma madeira? Tá sacanagem Cadê a comida, hein? Vamos colocar esse negócio Aí, esse aqui precisa de 250 metais 50 cristais, 50 cristais, eletrônicos, 50 polímer Que eu não tenho Nem tenho obsidian Ai, 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 ai Três vezes mais rápido que a força normal Trinta vezes, cinquenta vezes Mas se for gastar isso, cara Não aumenta muito mais, não É pra fazer isso aqui Vai gastar mais metal, mas Né? Já temos eletrônicos Ele precisa de eletrônicos? Temos 125 E aqui temos 100 Precisa um pouco mais de metal Que ele vai fazer mais Se livrar dos eletrônicos Fica com aquela fornalha A gente vai agilizar a nossa vida, galera Eu tenho que subir pro vulcão Pra pegar obsidian Não sei se o puteiro vai aguentar muita coisa Pode desvaziar o inventário Pra ele não ficar reclamando do peso Vamos subir, pegar o obsidian E voltar, galera Seja pouco Ah, mas o obsidian precisa de cimento, né, cara? Ai, 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 ai Ai, 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 hein? O começo é sempre tenso assim, galera O começo é sempre tenso Vamos precisar pegar Aqui do vulcão Vamos pegar obsidian E depois A gente pode ir pra praia Buscar chitim A gente pode ir pra praia Buscar um pouco de chitim Com aqueles bichos ali Aqui no rio Esse aqui não tem E as moscas não Dão tão certo, não Pegar um sapo não dá Porque não temos bicho Pra farmar plantas É Tô analisando, galera Uma coisa mais certa pra fazer Era bom pegar uma águia também, né, cara? A águia tá aqui do lado, velho Mas não temos dados Vai ter dados Ah, acho que vou farmar Sabe o que vou fazer, galera? Vou farmar um monte de Narcoberry na mão mesmo Pra fazer os dados Nossa, teve um susto Eu achei que não tinha obsidian, velho Não sei quanto de peso que ele aguenta Deixa eu ver Ele já tá meio pesado, cara Tudo bem que eu vou jogar a pedra fora dessa vez Mas sei lá, hein O obsidian é pesado mesmo, cara Eu tô bem levinho agora Só vou levar obsidian mesmo Vou levar mais nada O resto se eu quiser O resto se eu quiser Eu vou lá Eu vou lá na montanha do lado Que tem ferro, tem tudo Porque se não, ele não aguenta Se lixa Aguenta 40 quilos? Não aguenta mais um pouquinho Aí a gente se livra do problema Do obsidian, galera Ele aguenta mais um pouco Cadê a obsidian? Sempre que tinha aqui Eu vi que tinha por aqui O quê? Não? Vou por aqui que eu vi Onde que eu vi, cara? Aê Beleza, acho que já tá bom, né? Ele aguenta mais um pouco Mais um pouquinho, mesmo Já chega, cara Já chega Já chega, galera 300 tá bom O problema nosso agora é Não é obsidian Agora o problema é cimento 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 Acho que vou sair da base Vou aqui reto Eu tô indo agora Sair da base e rasgar reto Pra lá Na praia Na praia verde, né? Aqui é a torre verde Torre vermelha Torre vermelha Torre verde é aquela Vou na praia da torre vermelha E pegar um pouco de chitinho, galera Aí, depois A gente volta a pegar mais um pouco de pedra Faz um monte de cimento E rasga Faz o polimer Polimer Depois vai precisar de petróleo Petróleo temos Acho que Eu acho que temos Eu acho Não gastei tudo O que que é, cara? Eu upei? Por que que eu upei, cara? Eu não entendi Não fiz nada? Se ficar vivo Upa Vamos ver quanto de cimento Temos aqui Se a gente precisa buscar menos Olha lá Temos ainda mais chitinho Só que falta pedra, né? É Vamos precisar mais de cimento, galera Não tem jeito Então vamos lá já Resolver esse problema Só que não tem mais nada Vamos lá Direto, igual eu falei pra vocês Direto pra praia Foi ele mesmo Direto pra praia Pra Faz que aceleram, hein? Pra pegar chitinho Com aqueles bichinhos aí Olha lá Praia bem pertinho Aqui tem tudo pertinho, galera Aí fica no meio da No meio da Da ilha, né? Aí fica tudo fácil Perto do lado aí A casa bem localizada Tem tudo perto No meio do supermercado Tem Titanossauros Não vi, cara Ninguém vai conseguir pegar Titanossauros agora Bem no começo Do servidor Daqui uma semana Talvez a gente conversa, né? Agora, agora Acho que não Eu acho Tem uns doidos aí Que não saem do servidor Opa Já achei um aqui Trilobite Vem cá, trilobite Mais trilobite Dá licença, ó Tem mais trilobite Tem mais trilobite não Aqui eu não tenho muito fôlego Galera Eu não tenho fôlego Não tenho Podia fazer roupa, né? Olha, já achei Já achei Já achei mais Trilobite 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 Calma aí Tô achando tão pouco 117 Que que foi, cara? Que que foi, cara? Tá do lado Nossa Nossa Tava do lado Já, cara Mais trilobite não Aqui dá pra ver o petróleo Ali, galera Eu lembro que na época Antigamente No começo do arco Não tinha roupa pra mergulho Galera Nossa Era tenso de ser Tem que colocar um monte De oxigênio aí Um da tribo Tem que colocar oxigênio Tem que ter mais trilobite Por aqui É que aqui A praia é meio Curtinha, né? Vocês estão vendo? Eu não tenho espaço Pra tirar o trilobite Deve estar por aqui Subindo Eu tenho que achar Uma Uma praia maior, cara Uma praia maior Quanto cento Bem pouco Vamos ver se tem por aqui Alguma praia maior Aqui Tinha que ter Mas não tô vendo nenhum Não tô vendo nenhum Aqui Por quê? Opa Deve ter fora d'água Quem tá fazendo fora d'água, Manu? Vai morrer? Vai morrer, cara Volta pra água Volta pra água, cara Falei que ia morrer Não escuta Os conselhos Aqui Aqui tinha que ter, hein, cara Tinha que ter muito Não estou entendendo Por que que não tem Por que que não tem Será, hein? Acho que tá bom, galera Não tá? Acho que aqui não é praia Isso aqui rio Vamos quantos aqui Quinhentos É Não é tão coisa assim, não Ih, cara Ficou de noite Não é tanta coisa assim, não Galera Fiz ela pelo menos mil Vamos ver se a gente achar Agora não vai dar mesmo Agora que não vai dar mesmo Tá de noite? Espera ficar de dia, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Mais um ou dois só Já vai ser GG, galera Opa Acho que tem dois Se o outro não fugir Para, seu bugado Tinha um na água Não tinha? Não era ele Ah, tinha um na água Sabia, cara Seu fugitivo Fugião Não muda nada Com Não muda nada Machado Beleza, galera Já consegui agora O que eu tava precisando Vou pegar mais pedra E começar a fazer cimento A gente se vê no próximo vídeo Não se esqueçam de deixar o like Um grande abraço a todos Aqui é Survivor Bro Um grande abraço Sem family E seja feliz Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.